O item de número 1, que é o processo 48.500-00-1997-2017-67, que trata do resultado da audiência pública número 26 de 2017, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 1 de 2017, destinado à otorga de concessões de usinas hidrelétricas de 2017, com a consequente alocação em cotas de garantia física de energia e de potência, nos termos das portarias do Ministério de Minas e Energia 123 de 2013 e 133 de 2017. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos, e informa que, para o item, há um pedido de sustentação oral. A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, permitiu a prorrogação, a critério do poder concedente, entre outras, das concessões de geração hidrelétrica no regime de cotas de garantia física de energia e potência, e determinou que as concessões não prorrogadas fossem licitadas na modalidade de leilão ou concorrência. Por meio da portaria nº 123, de 17 de abril de 2013, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu diretrizes gerais a serem observadas pela ANEL na elaboração dos editais e respectivos anexos dos leilões de concessão de usinas hidrelétricas, de que trata o artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013, incluindo contratos de concessão e contratos de cotas de garantia física de energia e de potência. Em 4 de abril de 2017, por intermédio da portaria 133, alterada pela portaria MME 191, de 12 de maio de 2017, o MME incumbiu o anel de realizar leilão para a contratação de concessão de usinas hidrelétricas e consequente alocação em cotas de suas garantias físicas de energia e de potência, composto por dois lotes, totalizando quatro UHS, quais sejam São Simão, Jaguara, Miranda e Rota Grande. Na sessão pública de sorteio realizada no dia 10 de abril de 2017, o presente processo foi administribuído sob a denominação do leilão de oração 01-2017. Em 17 de maio de 2017, publicou-se a resolução 12 do Conselho Nacional de Política Energética, mediante a qual foram estabelecidos os parâmetros técnicos e econômicos da licitação em comento. Na primeira reunião pública extraordinária de 2017, realizada em 12 de maio de 2017, esta diretoria determinou a instauração de audiência pública, a de número 26, e exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 19 de maio a 18 de junho de 2017, visando colher subsídios e informações para aprimorar a minuta do edital e os respectivos anexos do leilão 01-2017. Em 16 de junho de 2017, por meio do ofício 69 da CEL, foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório da licitação para a contratação das concessões das usinas de elétrica objeto referido certame, em observância ao disposto no artigo 7 da Instrução Normativa TCU 2798, para fim do primeiro estágio do acompanhamento e fiscalização do leilão 01-2017. Em 26 de julho de 2017, foi emitido o Acórdão de número 1598, pelo qual o Tribunal de Contas da União aprovou, com ressalvas, o primeiro estágio de acompanhamento do leilão 01-2017, sendo destacado desse Acórdão os seguintes trechos. No item 9.1.1, sob o ponto de vista formal, a ANEL atendeu aos requisitos previstos na Instrução Normativa do TCU nº 27 para o leilão ANEL 2017. O item 9.1.2 não foram detectadas inconformidades que pudessem comprometer a continuidade do leilão ANEL 2017, devendo ser observadas, entretanto, as condicionantes adiante impostas ao poder concedente de sub-itens 9.2.1 e 9.2.2. O 9.2.1, antes da publicação do edital no leilão, o de número 1, refaça o cálculo do custo médio ponderado de capital ou óbvio utilizado, adotando premissas e parâmetros compatíveis com a modelagem de usinas existentes, operantes e amortizadas, uma vez que não estão presentes riscos de negócios relevantes, tais como o risco de construção e risco ambiental que ocorrem em empreendimentos que prevêem a construção de novas usinas da elétrica. E no item 9.2.2, até a data de julgamento das propostas do leilão, o de número 1, complemente o estudo apresentado com relação ao edital do leilão 01.2017. O 9.2.3 reavalia, após a análise das contribuições recebidas na audiência pública, Anel Ad 26.2017, e das considerações a serem apresentadas por potenciais investidores interessados junto ao roadshow do leilão Anel 1, programado para ocorrer depois da publicação do respectivo edital, se persiste a conveniência de manter a exigência de pagamento integral à vista do valor da bonificação pela outorga no ato de assinatura do contrato de concessão desse leilão, tendo em vista o risco já suscitado de tais condições diminuírem a quantidade de ofertantes no certame, devendo ser devidamente motivada, sob pena de responsabilização da autoridade competente, eventual manutenção do reverido de exigência em seus atuais termos. As contribuições às minutas do edital e respectivos anexos foram analisadas no âmbito da nota técnica 18 da nota conjunta CEL-SRM, SIG, SGT, SCG e SFF, elaborada e emitida em 31 de julho de 2017. Em 7 de agosto de 2017, foi exalado o parecer 338-2017 da Procuradoria, pelo qual se examinou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão 01-2017 e opinou pela regularidade do procedimento. No Diário Oficial da União, de 7 de agosto de 2017, foi publicada a portaria 291 do Ministério da Energia, a qual estabelece os valores de indenização das usinas hidrelétricas São Simão e Miranda e dispõe que o pagamento da indenização deverá ser realizado pela União até 31 de dezembro de 2018, após o recebimento do pagamento a título de bonificação pelo autorga, resultando da licitação das concessões das usinas. Mediante o aviso de número 111-2017, emitido em 7 de agosto de 2017, o Ministério da Energia, o Ministro da Energia, em atendimento à determinação constante do item 9.2.1 do Acordo 1598 do TCU, informou ao relator do processo TC 016-060-2017, dígito 2, no caso, o Ministro Haroldo Cedrais, que o IME acompanha a manifestação técnica do Ministério da Fazenda por intermédio da Nota Técnica 27 de 2017, anexa ao aviso 213, que conclui pela manutenção da taxa de custo médio ponderado do capital UOC de 8,08% real ao ano, deduzidos os tributos conforme estabelece o artigo 1º, inciso 4º da resolução CNPE, de 12, número 12, de 12 de maio de 2017. Já por meio do ofício de número 190 de 2017, o secretário-executivo do Ministério da Energia informou ao diretor-geral desta agência acerca dos termos do aviso 111 da MME encaminhado ao Tribunal de Contas da União para que a ANEL tome as providências relacionadas à aprovação do edital do leilão para o toque da concessão dos índios elétricos de 2017, previsto na portaria MME 133, de 4 de abril de 2017, é o relatório. Convido o senhor Guilherme Silveira Coelho, representante da CEMIG Geração e Transmissão, para fazer uso da palavra na tribuna. Senhor diretor relator, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, a CEMIG novamente ocupa essa tribuna e já assume desde logo o compromisso com a brevidade, já que o assunto há muito vem sendo estressado por essa agência. Mas o fato é que existem, sobre as usinas aqui, elencadas no edital, várias demandas judiciais e uma delas já sinalizada para julgamento de mérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, agora já no dia 22 de agosto. Além disso, também a CEMIG já trouxe aqui o conhecimento desse colegiado, que fez pedido administrativo nos moldes do artigo, do parágrafo 1º C, do artigo 8º da Lei nº 12.783, para que haja a concessão na forma prescrita por mais 30 anos para a CEMIG, já que ela também faz jus nesses moldes à concessão. E que, além disso, o TCU também se manifesta, conforme contido no relatório que é lido pelo relator, e que há o risco de sobrecontratação. E o TCU alerta que vai para o consumidor brasileiro 1,34 bilhão ao ano, por conta da licitação na forma como ela está sendo sugerida aqui pelo Ministério e chancelada por essa agência. Então, a CEMIG, novamente, pugna pela suspensão do processo, já que é uma temeridade, já que sinaliza-se aí por um julgamento pelo STF definindo mérito, ou, ao menos, para que haja no edital a ser publicado, a informação de todos esses dados são, de sobremaneira, relevantes para investidores que decidam participar do certame diante de todos esses riscos. Pela atenção de todos, agradeço. Obrigado. Procuradoria. Só para realmente esclarecer, de fato, essa questão do suposto direito adquirido à prorrogação contratual por parte da CEMIG ainda depende de um trânsito em julgado, lá no Supremo, porque hoje não existe nenhuma decisão judicial que impeça o regular tramitação do procedimento de licitação. Então, a Procuradoria analisou o resultado da audiência pública 26, por meio do parecer 338-2017, opinando no sentido de que a minuta do edital do leilão de geração número 1 de 17, e seus anexos, encontram-se juridicamente adequadas, estando em condições de ser submetida à aprovação da diretoria. A sessão pública do leilão será conduzida pela B3 Brasil Bolsa Balcão, resultante da fusão da BMF Bovespa e da CETIP, no dia 27 de setembro de 2017, às 10 horas, na sua sede em São Paulo. Registro-se que o prazo de convocação será de 48 dias, contado da publicação do edital, previsto para o dia 9 de agosto de 2017, e a sessão de realização do leilão, de forma a propiciar às empresas interessadas o maior tempo de avaliação. Constitui o objeto deste leilão autógrafo de concessão das usinas hidrelétricas integrantes dos lotes A e B, discriminados no quadro 1 a seguir, mediante a contratação dos serviços de geração de energia elétrica sob o regime do que trata a Lei nº 12.783, de 2013, com a redação dada pela Lei nº 13.203, de 2015, e pelo prazo de 30 anos, contados da data de vigência do respectivo contrato de concessão. Então, no quadro 1, são apresentados os lotes com concessões a serem contratadas. O lote A consiste da usina hidrelétrica São Simão, com a potência instalada de 1.710 MW, uma garantia física de 1.202,7 MW médio. O termo final do anáutico atual contrato é 12 de janeiro de 2015, o Rio Parnaíba, nos estados de Goiás e Minas Gerais. E o lote 2, ele é constituído de três sublotes, B1, B2 e B3, respondendo B1 à usina Jaraguara, o lote 2, a usina Miranda, e o lote 3, a usina Volta Grande. Toda a Jaraguara tem uma potência instalada de 424 MW, uma garantia física de 340,1 MW médio. A de Miranda, 408 MW, com a garantia física de 198,2 MW. Volta Grande, com a potência instalada de 380, com a garantia física de 230,6 MW. O complexo, os dois lotes juntos, dá uma potência total instalada de 2.902 MW e uma garantia física de 1.972,5 MW médio. Registro que o lote B foi dividido em três submódulos no intuito de ampliar a competição, sendo estabelecido procedimento específico de leilão combinatório, no qual poderá haver competição cruzada entre os lotes e os sublotes, como já praticado em alguns leilões de concessão de transmissão realizados na B3 e também no leilão de geração nº 12, 2015, de usinas hidrelétricas não prorrogadas. Será declarada vencedora do leilão a proponente que ofertar o maior valor de bonificação pela otorga, respeitado o valor mínimo para cada usina, sendo fixo o valor do custo de gestão dos ativos GAG. Na parcela da garantia física destinada ao ACR, estabelecida em 70% da garantia física, a vencedora do leilão por lote será remunerada em regime de cotas de garantia física de energia e de potência das usinas hidrelétricas por meio de receita anual de geração a RAG, expressa em reais por ano, homologadas pela ANEL, com pagamento em parcelas do ADS+, sujeita a ajuste por disponibilidade ou desempenho da geração. A RAG será composta do custo de geração de ativo GAG e da parcela de retorno da bonificação da otorga, RBO, além dos encargos e tributos inclusivos em cargo de conexão e uso de sistema de transmissão ou distribuição de responsabilidade da concessionária. registros que, tal como feito para o leilão de geração 12-2015, de que resultou a contratação de concessões de 29 usinas hidrelétricas em regime de cotas, a ANEL considerou na fixação da GAG, além dos custos regulatórios da operação manutenção, administração, remuneração e amortização da usina hidrelétrica, os investimentos em melhorias durante o prazo de respectiva concessão cuja metodologia de cálculo está disposta na nota técnica 105 da SRG, elaborada em 24 de setembro de 2015. No quadro 2, estão discriminados os valores da GAG, da RBO e bonificação pela otorga mínima calculados a partir dos parâmetros técnicos e econômicos estabelecidos pelo CNPE na resolução 12 de 2017. Portanto, no quadro 2, nós temos o lote A, constituído da usina de São Simão, uma GAG referente à operação e manutenção, gestão da operação e manutenção, no valor de R$ 103.498.188,64. Considerando o GAG de melhorias, portanto, eventos que, porventura, vieram a surgir ao longo da concessão, no valor de R$ 132.040.897,89. Portanto, a GAG total, no caso da usina São Simão, corresponde a R$ 235.532.086,53. Quando considera-se a parcela de retorno da bonificação, R$ 796.729.327,25, há uma receita total de R$ 1.032.161,478. Portanto, o que foi estabelecido para início do leilão, que o valor mínimo da bonificação, no caso da usina São Simão, será de R$ 6.740.946.603,49. No caso do lote B, para as usinas Jaguara, será de R$ 1.942.099,47. Para a usina de Miranda, o valor mínimo da bonificação será de R$ 1.1 bi. Para a usina de Volta Grande, o valor da bonificação será de R$ 1.292 bi. Portanto, o valor total do lote B corresponde a R$ 4,3 bilhões. Quando computamos o valor do lote A de R$ 6.7 bilhões, temos um total geral mínimo de bonificação das quatro usinas correspondente ao lote A e B, no valor de R$ 11,055 bilhões. Esse é o valor estabelecido pelo CNP. Presente-se no quadro 3 o balanço das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 26, registrando-se que do total de 120 sugestões oferecidas por três instituições, foram aproveitadas 31, o total ou parcialmente. Então, tem a relação das entidades que colaboraram, Copel, Furnas, CEMIG, CPFL, Iapine, Banco Santander, Ener, Green Power, Indie, Brookfield, Arapnisc e Ueda Advogados, e Instituto de Engenharia do Paraná, CCE, BTG Pactual. Desse total foram consideradas 120, sendo que 7 aceita, 11 parcialmente aceita, 41 não aceita, e aceita, no caso aqui do contrato de concessão, as primeiras que eu relacionei foram equivalentes ao edital, e com relação ao contrato de concessão, foram aceitas 7, aceita parcialmente 6, e não aceita 48. O item a seguir foi um análise do atendimento às condicionantes do TCU. Conforme reportado, o Poder Concedente, subsidiado pelo Ministério da Fazenda, recalculou o OQ, antes da publicação do edital, em atendimento à determinação constante do item 9.2.1 do Acordo 1598-2017 do TCU, e recomendou a manutenção da metodologia que resultou em um óbvio de 8,08%, estabelecido na resolução CNPE 12-2017, sendo tal posicionamento devidamente informado àquela Corte de Contas por meio do aviso MMS 111-2017, em 7 de agosto de 2017. As demais condicionantes estabelecidas no referido Acordo têm prazo para cumprimento até a data da realização da sessão pública do leilão, ou seja, até o julgamento das propostas, a razão por que não se vislumbra óbvio para aprovação do presente edital. Com relação à responsabilidade pela obteção da autógrafa e também do direito de uso de recursos hídricos, nos termos do item 2.3 da minuta do edital do leilão 01, a concessionária deverá obter as autógrafas e o direito de uso de recursos hídricos das usinas integrando o respectivo lote junto à Agência Nacional de Águas ou à Unidade Estadual Gestora de Recursos Hídricos, conforme a dominalidade dos rios, onde se localizam as usinas apresentadas no quadro abaixo, observados os prazos, as condições e os procedimentos estabelecidos pelo poder autógrafo. Então, no caso aqui do Lotear, São Simão, o rio é Parnaíba e a dominalidade do rio é federal e compreende os estados de Goiás e Minas Gerais. No caso da usina de Jaguara, o rio é o Rio Grande, a dominalidade é federal e envolve os estados de Minas Gerais e São Paulo. No caso de Miranda, o rio é o Araguari, a dominalidade é estadual, portanto, o estado de Minas Gerais. E, no caso de Volta Grande, o Rio Grande, a dominalidade é federal e envolve os estados de Minas Gerais e São Paulo. As contribuições e as correspondentes análises e justificativas para o seu aproveitamento ou não estão detalhadas no relatório de análise das contribuições anexas à nota técnica 18-2017 da CEL, as quais devem ser acolhidas por esse colegiado. Destaca-se a seguir as sugestões de aprimoramento aceitas ou parcialmente aceitas, que propiciam aperfeiçoamentos no modelo de edital submetido à audiência pública. Inicialmente, destaca-se o ajuste realizado na redação do capo da cláusula sexta do contrato de concessão, de forma a esclarecer que o montante necessário à cobertura das despesas com PIS, barra PASEP e COFINS será acrescido na liquidação financeira a ser operacionalizada pela CCE na proporção da garantia física alocada ao regime de cotas. No mesmo sentido, foi realizado o ajuste na redação da cláusula décima quinta do contrato de concessão e sua estuda de cláusulas para estabelecer que, no advento do termo final de outorga, não caberá indenização relativa aos investimentos em melhorias, sendo que nas demais hipóteses de extinção da concessão, no caso aí em campação, caducidade, etc., e, nos casos de ampliação da OGAE, a previsão de indenização por bens reversíveis ainda não desampressados ou amortizados. Outra contribuição aceita refere-se à retirada do dispositivo do contrato que previa a suspensão do pagamento do GAG, na hipótese de suspensão total ou parcial da situação operacional da usina, e, conforme exposto pelas áreas técnicas, esse tipo de situação será tratado em regulamento específico, de forma a conferir tratamento único a todas as concessionárias em regime de cotas. Especificamente em relação ao corpo do edital, destaca-se a aceitação da contribuição que abre a possibilidade do Fundo de Participação e Investimento, FIP, participar do leilão como proponente isolada, sem estar obrigatoriamente vinculado ao consórcio, como fora exigido em outros leilões. E, neste caso, porém, é obrigatória a Constituição de Sociedade de Propósito Específico para contratar a concessão. Admite-se ainda que a qualificação técnica possa ser atendida por empresa subcontratada pelo proponente, como praticado no leilão de concessão de transmissão. Em face da contribuição específica, foi ajustada a redação do edital e do contrato de concessão, de modo a deixar claro que, após o início da contagem de prazo da concessão, os valores do GAG e RBO serão reduzidos em 30%, no momento em que a concessionária poderá comercializar 30% da garantia física da respectiva usina no ambiente livre. Relativamente às contribuições, não aceita, registra-se a proposta de algumas entidades de se promover previamente a licitação, a reversão dos bens vinculados à concessão, com posterior celebração do contrato de cessão do uso com a nova concessionária. O artigo 8º da Lei nº 12.783 dispõe que as licitações de concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que não forem prorrogadas, poderão ser realizadas sem a reversão prévia dos bens vinculados. E, nesse sentido, os editais dos leilões de contratação de concessões das UAHs realizados em 2014, no caso da usina Trezimão, e 2015, com 29 usinas hidrelétricas, adotaram essa regra, sem, no entanto, disciplinar o procedimento de transferência de bens revestíveis do antigo para o novo concessionário. Para suprir essa lacuna, foi inserida a subcláusula, a cláusula terceira do contrato de concessão, estabelecendo que a transferência dos bens vinculados à concessão deverá ser feita diretamente da concessionária anterior para a nova concessionária, assumindo, extra, todos os direitos e deveres decorrentes, inclusive o pagamento de tributos relativo à transferência. Já o inciso 14º da cláusula décima do contrato, inclui-se expressa obrigação da nova concessionária promover a revenda de transferência de bens. Diversas propostas foram apresentadas no sentido de alterar diretriz ou parâmetros estabelecidos pelo poder concedente, a exemplo da conformação dos lotes e do prazo para o pagamento da bonificação da autógrafa, cujo eventual aproveitamento no âmbito da audiência pública restou prejudicado em razão da falta de competência legal desta agência para tratar dessas questões. Com relação à regra de transição e visitas técnicas na usina, o artigo 6º da portaria MME, a de número 123, dispõe que o edital deverá prever regras de transição para transferência de equipamentos, documentos, sistemas computacionais e informações relevantes acerca da operação e da manutenção das usinas. Assim como no leilão de contratação de concessões das 29 OHS realizadas em 2015, o edital desse setembro prevê um período máximo de 180 dias de operação assistida no qual a prestadora de serviço continuará sendo a responsável pela prestação de serviço e pelos bens de concessão, além de única beneficiária da RAG e a ela concedida sendo assistida pela nova concessionária no aludido período. Essa transição é prerrogativa da nova concessionária que deverá indicar se deseja usufruir da operação assistida, assim como indicar o tempo desde que inferior ou igual a 180 dias e, neste caso, a vigência do contrato de concessão só será iniciada após o término desse período. Por outro, informa-se que, em observância do exposto no artigo 8º da portaria MME, nº 123, o início das visitas técnicas às instalações da usina hidrelétrica está previsto para ocorrer a partir de 21 de agosto de 2017, conforme o roteiro e programação a ser estabelecidos em despacho pela CEL. Do exposto e com base nos autos do processo 48.500-01997-2017-1667, voto pela aprovação do edital em respectivos anexos do leilão 01-2017, denominado leilão de contratação de concessões de usina hidrelétrica em regime de alocação de cotas de garantia física e potência nos termos da lei 12.783-2013, alterado pela lei 13.203-2015, a ser realizado no dia 27 de setembro de 2017, na B3 antiga BMF. Bom, fecho para o voto. Em discussão? É aqui, eu acho que, não obstante, tenha a discussão ainda no âmbito judicial, como foi mencionado a sustentação oral e pelo procurador, não há nenhuma decisão que coloque alguma objeção à continuidade do processo. claro que está agendado, como foi dito, para 22 de agosto, próximo a essa decisão no âmbito do STF, portanto, mais de um mês de antecedência em relação ao próprio certame, portanto, eu acho que assim deve continuar. O outro ponto que foi colocado, que é o, no âmbito administrativo já exaurido, que é a questão do direito da atual concessionária, de ter a concessão renovada, isso já houve, o trânsito ser julgado no âmbito administrativo, é isso que se questiona no âmbito judicial. Eu acho que essa antecedência em relação da aprovação digital em relação ao certame é importante, porque é um, um leilão de um valor muito relevante, então, tem algum risco envolvido, especialmente nessa questão judicial, que esperamos que nessa data, então, de 22 de agosto seja resolvido. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação digital e respectivos anexos do leilão 01-2017-ANEL, denominado leilão de contratação de concessão de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cota de garantia física e potência, nos termos da lei 12.783-2013, alterada pela lei 13.203-2015, esse a ser realizado no dia 27 de setembro de 2017, na B3, que é a antiga BMF Bovespa. Próximo item.